Uma tábua para passar a ferro muito estável e com uma estrutura elítica bastante larga, permitindo-lhe utilizar ambas as extremidades, sendo também adequada para se sentar ao passar a ferro. Basta deixar o ferro na tábua, o que é possível graças à zona de descanso resistente ao calor, evitando deixar marcas castanhas na sua capa. A tábua para passar inteligente está equipada com um sistema de bloqueio para evitar o fecho acidental, uma função essencial para quem tem crianças pequenas. Além disso, o sistema de bloqueio da armação evita que a tábua se dobre acidentalmente. A superfície tem 135 cm por 45 cm no seu ponto mais largo. Esta largura facilita o trabalho e a altura é continuamente ajustável, entre 61 e 102 cm. A capa está sempre bem esticada e adapta-se perfeitamente, encontrando-se também disponíveis e elegantes capas de substituição.